Então aí parceiro, eu chego e começo Só que a rima aí parceiro, você é o regresso Você aqui meu mano, nunca vai pra frente Eu faço o rap mano, não está ausente O beat para, mas eu nunca paro Porque na rima agora eu chego no intervalo Nem sei aí parceiro, o que você vai responder Mas dá pra ver que você aqui não vai desenvolver Não vou desenvolver, sei bem que a blusa dá um combo Mas já deu pra ver que você é um MC mais mongo Cê tá ligado que os moleque espanca Eu volto agora e você vai ser minha janta Aí parceiro, eu volto, fique squash Os moleque vai riscando você como Gamaster Flash Cê tá ligado que o bagulho é assim nas gravata Rigando com você, fique bambata Eu não sou aqui parceiro, a sua janta Então chega na sua rima, vai e se adianta Porque é aqui parceiro, sua cabeça tá na mesa Eu junto ela pra lá, não quero a sobremesa Não quer a sobremesa aí, no tete-a-tete O Lucas vem aqui e acaba com esses MC de internet Aí, nos book impede, os moleque vem fazendo o que você Claro que você não consegue MC de internet, vê se não tumultua Eu sou o MC que representa a rua Representa a favela e todas as vielas Se você não entende, vê se só ramela Vê se só ramala, vê se só ramela Representa a favela Ai amigão, você não faz parte dela Cê tá ligado que os moleque arrebentam o freestyle E acaba com você só mostrando esse baile Primeiro round foi pra conta Lucas terminou Lucas começa Sorte pro senhor DJ Pode ficar com a alma rapaziada O começo é assim mesmo O DJ é nervoso até hoje É, o DJ até hoje ele ainda treme Já faz aqui Big skitter, os moleque vem aqui na sessão Acabando com esses moleque que claro que é mongão Mas como eu falei do spitter Eu volto pra você matando os pocketer do Drunting Bieber No R.A.P. Cê tá ligado que os moleque vem aqui Mais over Acabando com esse cara que é um MC cover Cê tá ligado que os moleque faz o hip hop Acabando com você e pique ganute top Cê falou aí parceiro que faz o hip hop Só que eu faço por amor Cê só faz é por hip hop Você aqui quer ter parceiro a desenvolvencia Só quer ir parceiro eu tô na inteligência Chego aqui meu mano é na competência Demonstrando que a rima mano é pura inteligência Você não compreende Na rima cê se rende Então aí parceiro eu sigo sempre na vertente Sempre na vertente Pique os pisos xadrez Fazendo pra você que você não faz nem um mês Cê tá ligado que os moleque é pique ói Você não conhece a cultura Pique moinho de vento Acabo com você pique os pibóis Falou de xadrez então cê vai pro abate Porque eu mexo a peça agora parceiro é checkmate Só que eu te falo você é a rainha Não se defende não a rima só é minha Cê tá ligado que os moleque é assim Faz o hip hop valer Igual os moleque de anos atrás Eu falo pra você que você não conhece os ancestrais Então quando você fazia um rap pesquisa mais Falou de ancestrais seu retardado Pena que você não representa seus antepassados Você aqui parceiro não honra a família Então segue de volta e segue aí na sua trilha Fechou Cês ouviram? Cês sabem como que funciona Pela ordem Barulho para Lucas Rodrigues Barulho para Digo Lucas Rodrigues Digo Caralho cê tá morto pra porra hein mano Barulho para Lucas Rodrigues Barulho para Digo Barulho para Digo Barulho para Digo Lucas Rodrigues tá na f...